Boa tarde, vereador Vinícius Simões. Vamos abrir aqui a nossa reunião da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Vitória. Nós temos hoje, são sete ou são quatro? Sete. Sete. Pois é, não temos hoje então, vereador Vinícius Simões, sete processos a serem apreciados para essa comissão. Aguardaremos a vereadora Neuzinha? É, vamos aguardar então a vereadora Neuzinha de Oliveira que está se caminhando para o plenário já. O plenário, existem duas atas, uma ato foi de uma reunião reunião reuniária, essa ato foi de uma ato, uma ato foi de uma reunião reunião reuniária, vamos fazer isso, é para a gente recordar o que aconteceu. Comissão, 8 de dezembro, 15 de dezembro, essa é a reunião. Aqui. Aqui. A gente coloca a primeira porque nós estamos na segunda sessão legislativa, né? Então, é a primeira reunião ordinária. A gente vai recordando o que aconteceu. Essa é a primeira reunião ordinária da nossa Comissão de Educação, da 17ª Legislatura deste ano. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Leitura da ata da primeira reunião conjunta das comissões. Defesa do Consumidor, Cidadania, Direitos Humanos e da Comissão de Educação. Bom, aos 18 dias do mês de dezembro de 2013, às 15h, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vereadores de Vitória, realizou-se a primeira reunião conjunta da Comissão de Defesa do Consumidor, Cidadania e Comissão de Educação. Na 17ª Legislatura, respectivamente, sua presidência, dos excelentíssimos senhores Anderson Marinho e Luiz Emanuel, presidente dos senhores vereadores Marcelão, tendo os vereadores Vinícius Simões e Neuzinho, justificado a ausência. Hora do dia. Processo que terão seus pareceres apreciados e votados pelos membros da comissão. Processo número 319, projeto de lei 535, relator vereador Anderson Marinho, parecer pela aprovação da matéria, parecer da comissão, pela conclusão do relator. Processo 134, projeto de lei 527, relator Luiz Emanuel, parecer do relator pela aprovação da matéria, parecer da comissão de educação, pelas conclusões do relator. O vereador Marcelão permaneceu no debate acerca da matéria, em votação e manifestou seu posicionamento no sentido de que não concorda com o desmembramento da Secretaria Municipal de Turismo. Por entender que é de suma importância para a cidade de Vitória. Criticou o fato de que os processos que chegam à Prefeitura são imediatamente apreciados e votados. O vereador Luiz Emanuel esclareceu que o projeto de lei em debate apenas faz um desmembramento entre uma secretaria e outra, que é a Secretaria de Turismo. O vereador disse que esta mudança carreta a economia financeira do município, sem que haja prejuízo da Secretaria Municipal de Turismo. E que a prerrogativa para tal escolha é do próprio Poder Executivo. Além disso, ressaltou a importância de enxugamento da máquina pública. O vereador Marcelão destacou que, seguindo informações que teve, a única economia que o município de Vitória terá, será em razão da exclusão do cargo de um dos secretários municipais. O vereador Serjão concordou com o vereador Luiz Emanuel quanto ao enxugamento da máquina. No entanto, afirmou que o setor do turismo é o que mais gera emprego em todo o mundo, mais no estado do Espírito Santo e na cidade de Vitória, é muito pouco explorado e está muito aquém dos municípios de seus potenciais. Mas entende que a competência da gestão é do município. E se o prefeito e sua equipe entendem que essa mudança não prejudica o desenvolvimento do turismo, cabe a eles, através dos resultados, provarem que estão corretos. Além disso, mencionou que cabe aos vereadores julgar se a oposição feita por eles satisfaz ou não o desempenho esperado pela população de Vitória. Mas não lhes cabe impedir tal feito, pois assim fizeram. Pois assim, se fizerem, corre o risco de, mais tarde, serem acusados de terem onerado a máquina pública. Diz que votará para as conclusões do relator, o vereador Luiz Emanuel, mas entende a preocupação do vereador Marcelão, que traduz os anseios da população de Vitória em ter um turismo que não seja apenas para atender os negócios, que ocorre durante a semana, mas também para o turismo de final de semana. Que seja um turismo também de lazer, que tenha o potencial para atender as praias totalmente cheias. Afirmou, se é necessário colocar Vitória na rota dos grandes eventos mundiais, pois essa cidade é uma ilha que precisa ser explorada. E ainda criticou o fato de essa cidade não possuir uma marina que disponibilize as pessoas depositarem suas embarcações. Diz que é espantoso o fato de que Brasília tem mais embarcações do que Vitória, que carece de estrutura para acolhê-las. O vereador Marcelão manifestou sua tristeza em perceber que a Prefeitura de Vitória não discute essas questões com os vereadores e que o processo em debate não traz em sua justificativa fundamentação para que ocorra a mudança da Secretaria Municipal. Disse que a forma como está o projeto de lei entende-se que se trata apenas de uma junção, mas não foi apresentado por um projeto técnico. Em situações que envolvem matérias tão importantes como esta, é necessário que se façam investimentos, ao invés de economia. O vereador Sérgio destacou que a maior arma que a Europa tem usado atualmente para enfrentar a crise financeira é o turismo. Nada mais havendo a tratar, os seletivos vereadores de Manuel, Anderson Marinho, presentes das comissões, declararam encerrada a reunião, da qual, para constar, Jaqueline, secretário de comissões, lavrou a mesma. Lida a ata da primeira reunião conjunto. Obrigado, vereador. Próximo. Boleata da nona reunião ordinária da Comissão de Educação. Aos 15 dias do mês de dezembro de 2013, às 15h40, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vereadores, de Vitória, realizou-se a nona reunião ordinária da Comissão de Educação, da 17ª legislatura, Sr. Presidente, o senhor vereador Luiz Emanuel. Presidente do vereador Vinícius Simões, senhora vereadora de Oliveira, justificou a ausência. Leitura da ata da 8ª reunião ordinária da Comissão de Educação, tendo sido a mesa aprovada com unanimidade. Hora do dia. Leitura dos processos que tiveram seus pareceres apreciados e votados pelos membros da comissão. Processo 277, projeto 254, relatoria vereadora Neuzinha, parecer pela aprovação da matéria, parecer da comissão pela conclusão da relatoria. Processo 465, projeto 298, relator vereador Vinícius Simões, parecer do relator pela aprovação da matéria, parecer da comissão pela... Conclusão do relator. Processo 870, projeto de lei 312, relator Vinícius Simões, parecer do relator pela aprovação da matéria, parecer da comissão pela... Conclusão do relator. Processo 7819, 362, vereadora Neuzinha de Oliveira, parecer da relator pela aprovação da matéria. Pelas conclusões da relatora, parecer da comissão. Processo 118, 417, relator Vinícius Simões, parecer do relator pela aprovação da matéria, parecer da comissão pela conclusão do relator. Processo 378, projeto de lei 418, vereador Vinícius Simões, parecer do relator pela aprovação da matéria, parecer da comissão pela conclusão do relator. O vereador Vinícius Simões justificou seu posicionamento, tendo em vista tratar de um projeto que inibe a prática do bullying nas escolas. O vereador Luiz Manuel destacou que o projeto de lei, de sua autoria, que garante o uso do nome social, relaciona-se a este mesmo tema, pois dessa mesma forma que configura o projeto 418, o de minha autoria inibe a ação desta prática. Ressaltou ainda um fato ocorrido recentemente em uma instituição de ensino superior, que, em um momento da formatura de uma turma de direito, um formando transexual foi chamado pelo seu nome civil, que é masculino, o que causou constrangimento. Sendo assim, destaca a ser importante esse debate. O vereador Vinícius Simões afirmou que, neste caso, concorda com o uso do nome social, já que se trata de uma pessoa adulta. No entanto, não concorda quanto ao prático em situações que envolvem crianças e adolescentes. Apesar disso, diz que é possível ser convencido ao contrário. Mas, no momento, este é o seu posicionamento. Processo nº 385-477, relatora vereadora Neuzinho. Aparecida a relatora pela aprovação da matéria, aparecida a comissão pelas conclusões da relatora. O vereador Vinícius Simões destacou que já existem outras medidas que regulamentam a quantidade de alunos em sala de aula, mas concordará quanto ao método do projeto, pois se trata de matéria relacionada à comissão de educação. O vereador Luiz Manuel concordou com a sua opinião e afirmou que entende ser uma prerrogativa do Poder Executivo. Mas, quanto a este assunto cabe, a análise apenas da Comissão de Constituição de Justiça, que já ocorreu. No mérito, sua opinião é pela aprovação da matéria. O vereador Vinícius Simões assustou que há escolas privadas que admitem cerca de 60 alunos em uma sala de aula de terceiro ano, ao invés de duas turmas de 30 alunos, o que seria ideal. Essas escolas desrespeitam o critério adotado pela Secretaria Municipal de Educação. Além disso, o vereador critica as escolas em que o terceiro ano se tornou um curso pré-vestibular, o que não está correto. O vereador Luiz Manuel acrescentou que, desta forma, os alunos cursam o segundo ano de forma errada, pois são obrigados a estudarem o conteúdo do segundo ano e do terceiro ano de uma só vez. Ao final, parabenizou os trabalhos da comissão e afirmou que a Câmara de Vitória cumpriu o papel extraordinário neste ano, do ponto de vista administrativo, gerencial e legislativo. Parabenizou o presidente e o vereador Fabrício Gandini, mesmo diretor, todos os vereadores. O vereador Vinícius Simões parabenizou todos os assessores e os servidores que apoiaram os trabalhos da comissão. Nada mais havendo a tratar, o senador Luiz Manuel, presidente da comissão, declarou encerrada a sessão, a reunião, e informou que, oportunamente, os vereadores serão informados sobre a data da próxima reunião, da qual, para constar, a Jaqueline, secretária das comissões, lavrou a presenteata. Lida a ata, seu presidente. Bom, muito obrigado, vereador Vinícius Simões, pela leitura das duas atas que antecedem essa nossa nova reunião, a primeira reunião da comissão de educação, nessa 17ª legislatura do ano de 2014. E vamos direto, então, aos processos que nós temos em pauta hoje, a ordem do dia. Os processos terão pareceres apreciados por essa comissão e votados pelos nossos membros. O primeiro processo é o de número 335, barra 2013, é um projeto de lei 9 de 2013. O autor, o vereador Reinaldo Bolão, altera a lei 8.282, de 4 de maio de 2012, que dispõe sobre a concessão de meia entrada na aquisição de ingressos para eventos artísticos, culturais e esportivos aos professores do sistema de ensino público e particular do município de Vitória e da outras providências. Foi apensado ao processo número 6973, barra 2013, e a emenda, uma proposta de emenda para o reto de lei número 9, barra 2013. O relator foi o vereador Luiz Emanuel. O parecer do relator é pela aprovação da matéria com a emenda. Como vota o vereador Vinícius Simões. Essa é a emenda, vereador, você sabe... Eu sei como é o projeto, mas só da emenda... Nós estamos aqui, os dois vereadores, naturalmente nós vamos colher sempre dois votos, a não ser que haja uma discordância e um empate. Nesse caso, acontecendo isso, né, Jacline, a gente pode colocar o projeto para se depois, na próxima reunião, ter o terceiro voto. Enquanto o vereador Vinícius Simões... Enquanto o projeto aqui, vereador, porque fica assegurado... O primeiro projeto, o projeto original, assegura só os professores do ensino fundamental e médio. Exatamente. Ele expande para outras... para universitário também, no caso aqui. Sendo assim, eu volto com o relator. Matéria aprovada por essa comissão. Próximo processo. Número 6583, barra 2013. Projeto de lei 304, barra 2013, do vereador Fabrício Gandini. Regulamento, artigo 37 da lei orgânica do município de Vitória. A relatora foi a vereadora Neuzinho de Niveira. Foi concedido vista ao senhor vereador Vinícius Simões, que apresentou voto em separado, opinando pela aprovação da matéria. Eu vou votar com o vereador e relator... Quer dizer, com a relatora e com o voto em separado do vereador Vinícius Simões, pela aprovação da matéria. Matéria aprovada. Próximo processo. 697, barra 2013. Projeto de lei número 33, barra 2013. Autor, vereador Rogerinho Pinheiro. Imenta do projeto de lei. Obriga o Poder Executivo Municipal a instituir em todas as escolas da rede municipal, bem como escolas e colégios particulares situados no município de Vitória, a realização da semana antidrogas. Relator dessa matéria foi a vereadora Neuzinho de Oliveira. O parecer da relator é pela aprovação da matéria. Em discussão a matéria, se necessário for, e eu peço ao vereador Vinícius Simões que opine, se quiser, e dê seu voto. Pessoal presidente, existe um projeto de lei do vereador Luiz Paulo Amorim que trata do... semestre antidrogas. Aqui é uma semana. Bom, na Comissão de Educação, acho que não há motivo para ser contra a matéria, mas só quis lembrar isso aí. Eu voto com a relatora. É, na verdade, mesmo assim, se a gente analisar no mérito, né, vereador? É. A ingerência dentro de uma proposta curricular da escola não cabe a essa casa, não é nem a questão de constitucionalidade, é mérito mesmo. É mérito. Não é mérito discutir, mas... Na Comissão de Justiça é outro... É, mas de qualquer forma, então, vamos dar pela aprovação da matéria do vereador Rogerinho Simões. Desculpa, Rogerinho Pinheiro. É, eu vi ontem... Ficou aquele negócio... Ficou ontem gravado aqui. Projeto, desculpa, processo número 3079, barra 2013, projeto de lei 155, barra 2013. A emenda é o autor, vereador Vanderson Marinho. Emenda dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de alarmes, botão do pânico, nas escolas municipais conectadas com o centro de operações da Polícia Militar. A relatória desse processo foi a vereadora Nelzão de Oliveira, que deu parecer pela aprovação da matéria. Como voto, o vereador Vinícius Simões. A minha preocupação, vereador Luiz Emanuel, eu entendo a ideia, mas não sei se a Vossa Excelência compartilha do mesmo posicionamento que eu vou falar agora. A minha preocupação é criar no ambiente escolar um ambiente de pânico. Não sei, eu fico refletindo. Eu acho que merece ir para o plenário, para nós discutirmos, mas a minha preocupação é essa. Criar um alarme de pânico na escola. Eu não sei se a categoria, o conselho de escola, a Vossa Excelência que participa bem, poderia até levar essa proposta lá, não é, vereador? Eu também acho. Levar essa proposta, essa ideia lá, para ver o que o conselho acha. É um debate bom para o Comev. É, o Comev participar, vou votar pela aprovação da matéria, mas eu acho que o Comev, isso tinha que chegar até o Comev, para a gente, já que é um conselho, eu vi o conselho do posicionamento do Comev, para a gente ter uma base também, para a gente poder saber, assim, ter um conselho para a gente tomar nossas decisões. Eu acho que no final das contas vai acabar morrendo nascedor, porque do ponto de vista constitucional isso é ilegal. É ilegal, é. Então tem jeito. Mas não é um mérito. Mas voto pela aprovação da matéria para a gente seguir debatendo ela. Com o voto do vereador Vinícius Simões, a matéria está aprovada nessa comissão. Processo número 9068, barra 2013, Projeto de Lei 406, barra 2013, o autor é o vereador Luizinho Coutinho. Dispõe sobre a criação do programa Sexta Básica do Livro. O relator foi esse vereador, Luiz Emanuel, e relatei pela aprovação da matéria. Apesar de o vereador Davi Ismael, se eu não estiver enganado, ter aprovado uma matéria parecida com essa, inclusive com emenda nossa. Mas eu acho que ela não é idêntica. Eu acho que ela é semelhante. Eu acho que deveriam ser pensadas. Mas vamos deixar para o plenário resolver. Resolver. Vossa Excelência, dê o seu voto. Voto, vereador Vinícius Simões, é com relator. Matéria aprovada. Processo número 10.838, barra 2013, é o Projeto de Lei 471, barra 2013. O autor, vereador Rogério Pinheiro, dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de vídeo educativo no início das sessões de cinema. De peças teatrais ou eventos culturais realizados no município de Vitória e da Outras Providências. A relator desse processo, desse projeto de lei, é a vereadora Neuza de Oliveira, que dá pela aprovação da matéria. Como voto, vereador Vinícius Simões. Com relator. Aprovado. Número 7 e último da nossa pauta de hoje. Processo número 11.313, Projeto de Lei 492, 2013. Autor, vereador Fabrício Gandini. O projeto do vereador determina a colocação de placas e ou adesivos do DISC-100 no interior dos meios de transportes coletivos, transportes e escolares e táxis que atuam no município de Vitória. O relator foi o vereador Luiz Manuel e eu relatei pela aprovação da matéria. Como vota o vereador Vinícius Simões. Com relator. Vossa Excelência tem algo a considerar ao final dessa audiência, dessa nossa sessão de comissão? Parabenizar a condução da Comissão de Educação, como sempre foi bem conduzido por Vossa Excelência. E aguardar a próxima. Muito obrigado, vereador Vinícius Simões, a nossa assessoria técnica sobre a liderança da Jaqueline. Nada mais haver não tratar. Agradeço a presença dos senhores vereadores e que declaro encerrada a reunião. convocando-os para a próxima, que ocorrerá no próximo dia 10 de abril de 2014, às 14h, no plenário desta Casa de Leis. Tá encerrada a reunião. Valeu, valeu. Falou, irmão. Falou, irmão.